Tá sem freio, eu acho? Sim. Pra lá, foi. Pra lá. É o ar. Um caminhoneiro morreu após um grave acidente na manhã desta sexta-feira, 15 de dezembro, na rodovia ERS-223, em Ibirubá, na região do Alto Jacuí, no Rio Grande do Sul. Uma carreta, carregada com tijolos da região sul de Santa Catarina, trafegava sentido Ibirubá a Cruz Alta, quando, em uma curva, o caminhoneiro tombou ao contornar o trevo secundário de acesso a Ibirubá. O motorista, identificado como Tiago Pereira de Souza, 37 anos, ficou preso entre as ferragens do veículo e morreu no local. O motorista de um veículo que seguia logo atrás da carreta flagrou em vídeo o exato momento do acidente fatal. Ele desconfia que a carreta estava sem freio pela velocidade que entrou no contorno. O corpo de bombeiros foi acionado. Os socorristas precisaram utilizar um guincho para ajudar no resgate do corpo do motorista. Natural de Sombrio, Santa Catarina, o caminhoneiro Tiago Pereira de Souza será velado e sepultado no município de Santa Rosa do Sul, próximo a Sombrio, em Santa Catarina. Segundo relatos, Tiago trabalhava para uma transportadora e, infelizmente, perde a vida de uma forma trágica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto